Música Mais de um mês depois de pedir afastamento do Comando Geral da Polícia Militar, o Coronel James Frota foi exonerado do cargo. A decisão do governador José Mello foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial. Frota havia se afastado da função para responder ao inquérito policial. No lugar dele, assume o Coronel Augusto Sérgio Farias Pereira. Também foi exonerado o Coronel Rubens de Sá Soares, que era subcomandante da corporação e estava no lugar de frota. O novo subcomandante é o Coronel Euler Carneiro, que era corregedor da PM. E neste sábado teve marcha para Jesus aqui na capital. Na edição deste ano, a expectativa é reunir 600 mil pessoas. Por causa do evento, o trânsito precisou ser alterado. Foi debaixo de muita chuva que milhares de fiéis se reuniram na Praça da Saudade, mas eles estavam animados. O trio passou pela rua Ferreira Pena e depois chegou na Avenida Irão, onde outros três esperavam para continuar a marcha. Apresenta a oportunidade que temos de dizer a Deus e a nós que estamos prontos para servi-lo. Que estamos pedindo a bênção de Deus sobre a cidade de Manaus. Em cima do trio, os pastores demonstraram muita fé e pediram proteção. A cada vez que os trios paravam, eles iam ao delírio com o som do DJ Alex. Todos os ritmos pertencem ao Senhor, então depende muito de quem toca. E nós tocamos para ele, para o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ao som de vários ritmos da música gospel, uma multidão invadiu a Avenida Constantino Nery. Na 23ª edição da Marcha para Jesus, era tanta gente que dava para perder de vista. O exército de Deus tomou a Constantino. Assim, tomando as ruas, toma toda a cidade e muda toda a geografia da nossa Manaus. Mesmo com a chuva, que foi e voltou várias vezes, os fiéis nem se incomodaram. Para servir ao Senhor, para marchar para Deus, tudo vale a pena. Decretando a liberdade do Amazonas, que os céus abertos vêm estar sobre Manaus. Entre a multidão, uma criança de colo, quase embolida no meio da festa. É de novo que você aprende a ir para a igreja, para louvar a Deus, porque só ele merece toda a honra, toda a glória. Verdade a Deus! Da Constantino Nery, os fiéis seguiram até o sambódromo. Lá, a festa continua com oito atrações. E no futebol feminino, apesar de um grande público na Arena da Amazônia, não deu para as meninas do Iranduba, que ficaram com o vice-campeonato da Liga Nacional Sub-20. As torcidas já vibravam no começo do jogo entre a Deco de São Paulo e Iranduba, que disputaram a final do campeonato da Liga Feminina Sub-20 na Arena da Amazônia. As meninas do Hulk não deixavam o Adeco respirar. O Adeco estava o tempo todo na defesa. O primeiro tempo foi isso, muita tensão em campo. E no intervalo, teve até palhinha com a torcida do Verdão. E começa o segundo tempo. As equipes estavam com muita garra. E a torcida também. As meninas do Adeco não estavam para a brincadeira. E partiram para o ataque. O Iranduba não ficou por baixo. E também atacava. Micaele foi boa no drible. Em meio a tanta jogada, quase o Adeco marca um gol. A goleira do Iranduba não defendeu. Iranduba veio em cima para salvar a bola. A jogadora do Adeco empurrou a do Hulk e quase saiu um gol contra. Mas o juiz impediu. O jogo continua. A expectativa de todos era que o Iranduba marcasse um gol. Mas depois do impedimento, o Adeco não deu folga. E marcou o primeiro gol para o time paulista. Para recuperar, o Iranduba não descansou e tentou. Para manter o jogo, o Adeco de São Paulo não saiu de jeito nenhum da defensiva. O jogo terminou e o Hulk da Amazônia não levou a vitória. Um público com mais de 17 mil torcedores aqui na Arena da Amazônia. O Adeco de São Paulo vence o Iranduba por 1 a 0. Um jogo marcante aqui na cidade. Por mais que nós perdemos, eu sei que eles sempre vão estar com nós. Porque a gente não perdeu, porque a gente é baixa. A gente é vencedor ainda, porque nós chegamos até aqui. O Adeco jogou pelo uma bola, conseguiu, achou uma bola ali. E é assim mesmo. O futebol só pode sair um vencedor. Somos batalhadores, a gente merece esse público, merece esse apoio. Então, todo mundo que veio acompanhar, está de parabéns. E com certeza a gente fez um grande espetáculo dentro de campo. A classificação do campeonato ficou em quarto lugar, o Vasco da Gama. Em terceiro, a Aliança de Goiás. Segundo, o Iranduba. E em primeiro, o Adeco de São Paulo. Garantido abre o festival folclórico, levando para a Arena do Bombódromo, a celebração da ancestralidade. A ancestralidade foi o tema da primeira noite de apresentação do Boi Garantido, na abertura oficial do 51º Festival Folclórico. Segundo a Comissão de Arte do Boi, o tema representa o elo comum de igualdade entre os povos. A primeira aparição do Boi foi no meio da galera, aos 18 minutos de apresentação. O Boi fez a festa dos torcedores encarnados. Foi um boi maravilhoso e eu tenho certeza que esse ano o título vai para baixo. Na primeira noite, o Garantido mostrou o ritual indígena do povo Carajá, de responsabilidade do artista Maria Alvo Brandão. Mas foi na alegoria do artista Vandir Santos, que surgiu a sinhazinha da Fazenda Didia Cardoso, estreante da noite. E também pai Francisco e mãe Caterina, que ao lado do amo do Boi, Tony Medeiros, celebraram o Alto do Boi. O Garantido ressuscitou! O Garantido voltou! No item figura típica, o Boi Garantido resgatou o Caboclo Sacaca, tema desenvolvido pelo artista Rogério Azevedo, que mostrou o homem que usa os mistérios e o poder dos encantados para o bem ou para o mal. Na alegoria, surge a rainha do folclore, Isabelle Nogueira. Em seguida, a porta-estandarte Daniela Tapajós. O Garantido encerrou a apresentação com a lenda amazônica e a puritã, alegoria do artista Roberto Reis, de onde surgiu a cunhamporanga Verena Ferreira. A lenda permaneceu poucos minutos na arena para que a agremiação não ultrapassasse o tempo máximo de 2 horas e meia de apresentação. O Garantido terminou a sua apresentação com 2 horas 30 minutos e 52 segundos e por pouco não foi penalizado. E o caprichoso fechou a primeira noite de disputa com o tema Viva o Nosso Folclore. O boi caprichoso, que briga pelo título de bicampeão do Festival Folclórico de Parintins, estreou na disputa com o tema Viva o Nosso Folclore. O cantor Mirim Bruno Reis, de Maracapuru, cantou a toada Boi da Lua, do compositor maranhense Papete, falecido em maio deste ano. Em seguida, o apresentador Fabiano Neves, outro estreante da noite, numa homenagem à literatura de Cordel, deu início ao espetáculo Azul e Branco. E o caprichoso chegou sob o ritmo contagiante das toadas Viva Parintins e Amazônia nas cores do Brasil. O caprichoso faz uma festa maravilhosa, um espetáculo para todos os turistas. O Parintins se engrandece com a apresentação do caprichoso. No item figura típica, o caprichoso resgatou as benzedeiras com suas rezas e suas crenças. O momento de maior emoção foi a entrada da alegoria que homenageou Valdir Viana, já falecido, o missionário da luz, no dizer do compositor Chico da Silva. O amo do boi Edmund Oran, a filhazinha da fazenda Adriane Viana, a rainha do folclore Brenna de Aná e o próprio boi caprichoso, foram o ponto alto da alegoria de Juarez Lima. Tandavu, a fera das águas, foi a lenda amazônica do caprichoso. A Cunhamporanga Maria Zedo surgiu na alegoria, simbolizando a bravura dos povos indígenas. O pajé Valdir Santana fechou a noite surgindo na alegoria do artista Júlio de Souza. A alegoria apresentou movimentos impressionantes. E conseguimos apresentar hoje um boi compacto, grandioso, maravilhoso e empolgante. Então, essa é a fórmula para o nosso bicampeonato, se Deus assim nos abençoa. E daqui a pouco começa a segunda noite de disputas entre garantido e caprichoso lá na ilha de Parintins. Vamos agora ao vivo falar com o repórter Tadeu de Souza, que tem mais informações para a gente. Tadeu, boa noite. Priscila, no início da tarde de hoje, o Forte Temporal derrubou a fachada do aeroporto Júlio Belém aqui em Parintins. Homens do corpo de bombeiros e depois da Secretaria de Obras estiveram no local. Mas nem o Forte Temporal afastou da fila, da imensa fila que se forma sempre pela manhã, aqui em frente ao bombódromo, os torcedores de garantido e de caprichoso. E, é claro, permaneceram a chuva toda na fila, aguardando para entrar, para ter acesso aqui à Arena do Bombódromo. Olha, a comissão de jurados está formada da seguinte maneira. O presidente é Paulo Vieira e é integrado por Marcilio Onofre, Davi Fernandes, Pablo Nogueira, Liana Chaves, Bia Galiani Silva e Vitória Fernandes. Eles são do Estado da Paraíba. Apenas o Estado foi sorteado e foi o Estado da Paraíba. Esses são os jurados que vão julgar às três noites do Festival Folclórico de Parintins. Lembrando que, na última noite, apenas sete itens serão submetidos a julgamento. Em relação à segurança, está funcionando. Apenas um fato lamentável, um homicídio, um latrocídio, na verdade, aconteceu na zona rural de Parintins. E a polícia está investigando. Uma outra informação também, hoje o Garantido abre à noite com o tema Fé e Tradição. E o Caprichoso vai fechar à noite de hoje com o tema Viva a Nossa Floresta. De Parintins, eu vou voltando com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu, pelas informações. Boa noite para você. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira. Música Música Legenda Adriana Zanotto